É o Einstein Conecta, olha que legal, gente. Agora você tem mais essa possibilidade, telemedicina da Unimed, em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein, 24 horas online. É muito simples, ao lado ali, você tá vendo? No seu app, você vai ter o aplicativo da Unimed Piracicaba. Da Unimed, você baixa o aplicativo e você vai ter o ícone ali, onde você vai poder conversar com o especialista do outro lado. Que maravilha, não, gente? Olha que bacana isso. Aliás, pra você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, o recadinho é o seguinte, tá com dor de cabeça, dor no corpo, sintomas do Covid, febre, um desconforto abdominal, dor de garganta, picadas, dor e infecção nos olhos, náuseas, vômito, dor, lombar, alergias, sintomas de gripe em geral e resfriado, antes de sair da sua casa, pegar o seu carro e até o hospital, você pode conversar com o especialista, com o médico do outro lado, através do seu celular, do seu computador. Você vai conversar, vai tirar suas dúvidas. Então você já sabe, antes de sair de casa, vamos conectar, baixe o aplicativo da Unimed e converse com o especialista do Hospital Israelita Albert Einstein. É mais um serviço muito bacana que a Unimed está oferecendo pra você, tá bom? Unimed Piracicaba é o Einstein Conecta!